Capítulo 9 A vida de Amaro tornou-se monótona. Março ia muito molhado, muito frio, e depois do serviço nascer, Amaro entrava em casa, tirava as botas enlameadas, ficava em chinelas a aborrecer-se. Às três horas jantava e nunca levantava a tampa rachada da terrina sem se lembrar com uma saudade pungente do jantarinho na Rua da Misericórdia quando Amélia, com o seu colar muito branco, lhe passava a sopa de grãos de bico, sorrindo, toda carinhosa. Ao lado, a Vicência servia, teza e enorme, com o seu corpo de soldado vestido de saias, sempre constipada, e de vez em quando, desviando a cabeça, assuava-se ao avental com ruído. Era muito suja. As facas tinham o cabo úmido da água gordurosa das lavagens. Amaro, desgostoso e indiferente, não se queixava, comia mal à pressa, mandava vir o café e ficava horas esquecidas sentado à mesa, quebrando a cinza do cigarro na borda do prato, perdido num tédio mudo, sentindo os pés e os joelhos frios do vento que entrava pelas frinchas da sala desabrigada. Às vezes o coadjutor, que nunca o visitara na Rua da Misericórdia, aparecia ao fim do jantar, sentava-se arredado da mesa e ficava calado com o seu guarda-chuva entre os joelhos. Depois, julgando-o agradar ao pároco, repetia invariavelmente, — Vossa senhoria, que está melhor, sempre é estar em sua casa. — Está claro? — rosnava Amaro. Ao princípio, para consolar o seu despeito, dizia ligeiramente mal da São Joaneira, provocando, animando o coadjutor, que era de leiria, a contar os escândalos da Rua da Misericórdia. O coadjutor, por ser vilismo, tinha sorrisos mudos, repassados de perfidia. — Ali há podres, hein? — dizia o padre. O outro encolhia os ombros, com as mãos muito espalmadas ao pé das orelhas, numa expressão de malícia, mas não pronunciavam um som, receando que suas palavras repetidas escandalizassem o senhor cônigo. Ficavam, então, soturnos, trocando, a espaços, frases moles, um batizado que havia, o que dissera o cônigo Campos, um frontal do altar que era necessário limpar, aquela conversa enfastiada. Amaro sentia-se muito pouco padre, muito distante da panelinha eclesiástica. Não o interessavam as intriguinhas do cabido, as parcialidades tão comentadas do senhor Chantre, os roubos da misericórdia, as turras da câmara eclesiástica com o governo civil, e achava-se sempre alheio, mal informado, nas palestras eclesiásticas, em que tão femininamente se deleitam os padres, e que têm a puerilidade de uma caturrice e a tortuosidade de uma conspiração. — O vento está sul? — perguntava ele, enfim, bocejando. — Sempre? — respondia o coadjutor. Acendia-se a luz. O coadjutor erguia-se, sacudia o guarda-chuva e saía com um olhar de revés à Vicência. Era aquela a pior hora, a da noite, quando ficava só. Procurava ler, mas os livros enfastiavam-no. Desabituado da leitura, não compreendia o sentido. Ia olhar a vidraça. A noite estava tenebrosa. O lagedo reluzia vagamente. Quando acabaria aquela vida? Acendia o cigarro. E do lavatório para a janela, recomeçava os seus passeios com as mãos atrás das costas. Deitava-se sem rezar às vezes. E não tinha escrúpulos. Julgava que ter renunciado à Amélia era já uma penitência. Não necessitava cansar-se a ler orações no livro. Celebrara o seu sacrifício. Sentia-se vagamente quite com o céu. E continuava a viver só. O cônigo nunca vinha à Rua das Sousas, porque, dizia, era a casa que só o entrar nela até se lhe agoniava o estômago. E Amaro, cada dia mais amoado, não voltara à casa da São Joaneira. Escandalizara-se, muito que ela não lhe tivesse mandado pedir para ir às partidas de sexta-feira. Atribuíra à desfeita a hostilidade de Amélia. E, mesmo para a não ver, trocara com o padre Silveira a missa do meio-dia onde ela costumava ir. E dizia-a das nove horas, furioso com aquele novo sacrifício. devem serちょっと no solo ou, Agora, É isso né, São belangrijk, o quanto é isso aí? A CIDADE NO BRASIL